Fala Hunter Zeguinários, beleza Manos? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, que irá que vem? E Manos, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial aí pra quem tá aí na saga da platina, né Manos? Pra quem não sabe o que é platina, nós temos o Guilty Card, né? O Guilty Card é um caderno dos Hunters, onde estão todos os dados do Hunter. Então, onde estão o número de armas jogadas, onde estão o seu equipamento atual, o tempo de jogo, o tempo de monstros que você matou, quantidade, na verdade, monstros, quais armas você mais gosta, informações sobre o seu palico e o seu amigato. E aqui temos as awards, né? Chamadas prêmios aqui na nossa versão brasileira, né? Tô usando a versão americana aqui por coisas pessoais, né? Estou na saga de caçar as coroas, então pra mim fica muito mais fácil identificar as quests quando ele está em inglês, né? Manos, o vídeo de hoje trata sobre duas conquistas bem complicadinhas, né? Pra galera aí que já jogou há um tempo e já sabe o que é platinar um Guilty Card de Monster Hunter, que são as coroas. Exatamente, Manos, todo monstro no Monster Hunter, nós temos uma chance de vir ele no menor tamanho e ele no maior tamanho, tá, galera? Então nós chamamos eles de Crown, King Crown, que são as coroas grandes, né? E Minigold Crown, que são as coroas pequenas, né, Manos? Então eles têm dois extremos aí, né? Todos os monstros têm o seu maior tamanho e o seu menor tamanho, só que são chances extremamente raras de vir, tá? Geralmente são de 1% a 3% aqui no Monster Hunter Rise. Mas usando esse método aqui, esse método aqui que eu encontrei, tá, Manos? É através desse canal desse mano gringo, tá? Que me ajudou bastante. Eu conheci esse método ontem, apliquei esse método ontem e de ontem mesmo eu consegui quatro coroas. Sendo elas três coroas pequenas, que são muito mais difíceis de vir do que as coroas grandes, tá? E uma coroa grande também eu consegui ontem. Então vou continuar aplicando esse método até dar certo. Como vocês podem ver ali, o meu Great Zoot, antes de conhecer esse método, eu tive que matar 121 Grandes Zoot, galera. Então assim, se eu conhecesse esse método antes, eu teria, né, cortado um bom caminho. Por exemplo, ontem eu peguei a coroa do Lagombe, né, peguei a coroa grande do Lagombe, só matei 26. Só que ontem mesmo eu matei quantos Lagombes? Ontem eu matei acho que dois Lagombes no máximo e consegui, né, cortar caminho aí e pegar esse método. Vou girar todos aí pra quem não acompanhou aí nas lives, eu fiquei bastante tempo atrás, né, Manos? Enfim, temos outros monstros aí também que eu matei várias vezes e ainda não peguei, como o Magna Mano, né, Manos? Então, eu vou explicar esse método aqui pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, galera. Deixa um like, tá? Não é inscrito no canal, mano? Se inscrevam aí, tá bom? E é nóis. Beleza, Kiraki? O que você vai precisar, né? O que eu vou precisar aqui pra poder caçar as coroas? Primeiro, você vai precisar de muita paciência, tá? Muita paciência mesmo. E também você vai precisar de um olho bom, tá? Você precisa de um olho bom porque você precisa medir o tamanho dos monstros, tá? Então, você tem que, ali, com o auxílio de um barril de bomba grande, tá? Você vai ter que medir o monstro, tá bom? E, Manos, vocês vão ter equipamento aqui, essa arma, na verdade, que é o Comet Bolt, que é a LBG ali, tá? Do Jura Todos. Por quê? Porque ela dá Sleep 1 e Sleep 2, tá? Você vai precisar levar bala de Sleep, né? Básico. Eu tô levando bala, leva 1, leva 2. E bomba. Galera, isso é tudo que você precisa ter, tá? Pra poder fazer a saga aí das coroas, tá, Manos? Beleza, Kirak. Só isso. Então, como funciona? Manos, aqui... Vamos entrar aqui na raula. Aqui nós temos missões, né? Temos missões que vão de Low e High Rank. As missões de High Rank, elas têm mais chances de vir coroa, tá? Então, o monstro que eu peguei aqui de exemplo é o Gos Harag, tá? O Gos Harag, eu peguei a coroa dele ontem. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem, tá? O que é que vocês vão fazer? Funciona como sistema de ciclos, né? Vamos pesquisar. Kiranico no Google. Vão vim aqui. Aqui no Kiranico. Vocês vão vim em Monster Hunter Rise. Em Monster Hunter Rise, mano, vocês vão vim aqui em Monstros. E aí, vocês vão escolher o monstro que vocês querem, certo? E aqui, eu vou escolher o monstro Gos Harag. Gos Harag. Aqui, Gos Harag. Nessa página aqui do monstro, você tem vários outros dados, tá? De fraqueza, elemental e tudo mais. Vocês vão vir em Quests. Vocês vão vir... Vocês vão ver as Quests aqui que o Gos Harag está. E aqui, mano, vocês vão ver, tá? O nome das Quests. Aqui embaixo, um simbolozinho de coroa. Aqui nessa missão, tá? De High Rank, 7 estrelas. It's gonna get you. Ele tem 3% de chance de vir em Coroa pequena e 3% de chance de vir em Coroa grande. Tá? Aqui nessa missão, você tem também 3% de chance de vir as duas coroas. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, fazer uma listinha aí, tá? Onde vocês quiserem, no Word, num bloco de notas. Ou então, só olhando aqui o site, mas vocês conseguem fazer. Vocês vão fazer ciclos. Vocês vão entrar primeiro nessa missão. Vão botar o monstro pra dormir, certo? E vão medir ele, tá? É... Comparando o tamanho dele, do seu Gos Harag. Com esse vídeo desses dois canais aqui que eu vou linkar pra vocês. Que são dois canais de outros, dois gringos que conseguiram coroa. Então, vocês vão pausar o vídeo deles, tá? Vão medir o monstro deles e vai comparar com o seu monstro. Vocês vão fazer um ciclo de todas essas missões que tem 3% de chance, tá? Que as de 1% não precisa. Só as que tem, tá? 3%. Essas que tem o S são de evento, né? Então, vocês podem fazer também, porque as de evento também dão bastante chance. Então, vocês podem descer aqui mais e vocês vão ver que tem outras missões, tá? Que tem 3% de chance. Fazendo esse ciclo, tá? De entrar em todas as missões que tem 3% de chance. Vocês vão anotar a missão que mais se aproximou do que você tá precisando. Se você tá precisando de uma missão de uma coroa grande ou se você tá precisando de uma coroa pequena. Se ele for bem pequenininho, vocês marquem. Ah, eu peguei uma chance de vir bem pequenininho nessa aqui, ó. It's gonna get you. Aí vocês vão pegar e vão repetir essa missão, galera. Geralmente as coroas estão indo pra mim entre 3 e 9 caçadas, tá? Só que o certo é de vir até de 1 até 15 caçadas, tá? Se não der certo, se vocês entrarem e saírem desse ciclo de todas as missões de 3% e vocês mesmo assim não conseguirem, né? Uma variação de tamanho. Se todos eles, os Gozharagis, por exemplo. Ou o monstro que você estiver caçando. De todas essas missões não tiverem variações de tamanho. Aí você fecha seu jogo. Abre de novo o Monster Hunter Rise, tá? De preferência, reseta o Switch, tá? Vocês resetam o Switch. Abre o Monster Hunter Rise de novo. E façam o ciclo de novo de entrar em todas as missões. Achou um que esteja ou muito pequenininho ou muito grande. E não foi coroa, você mata ele, tá? E não foi coroa, vocês ficam repetindo a missão até virar coroa. Galera, esse método é infalível, manos. Eu não sei se vocês estão aí sabendo, mas as drops juízes de coroas do Monster Hunter Rise é absurdamente péssimo, mano. Então tem que suar muito pra poder conseguir pegar essa ord das coroas, tá? O método que a gente usa, tá? Pra poder caçar esses monstros. Vocês dão dois tiros nele, botam ele pra dormir, medem ele com a bomba. Se for pequeno, beleza, mata. Se for grande, mata. Se for um tamanho normal, sai da quest. E façam esse looping até virar coroa, que com certeza vai virar coroa fácil aí pra vocês. Bem mais fácil do que só ficar matando um monstro atrás do outro. Passar dos 200, 300 monstros e mesmo assim não conseguir a coroa. Esse método pra mim é o método mais cansativo, tá? Então eu não pintei por ele. Então, mano, se vocês fizeram esse ciclo, tá? Deixa um like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário, tá, manos? Eu tenho certeza que esse método vai dar certo pra vocês, porque deu certo pra mim. Tão junto, manos, é nóis.